Estrada Tom Que criei chamada Stratostério Em relação ao primeiro tutorial Foi, digamos Criar mais Mais Potes, não é? Vocês já sabem como criar potes Eu criei já 100 potes Enchidos de água para não estar constantemente A encher ao rio Eu recomendo vocês vivamente Fazerem isso E também para além De ter enchido E construído 100 potes Que não dá para ser mais do que 100 Porque as contas não pagas Não dá para passar de 100 itens Também acabei por pescar Uns peixinhos ou mais e grelhar uns peixinhos Ou mais para também manter-me Sempre com comida Portanto tenho bastante comida e bebida Neste caso não é bastante comida mas é suficiente Para conseguir fazer o tutorial Com o perinho E acho que vocês também Quando quiserem seguir este tutorial E fazer o que eu vou fazer, devem de fazer isso Mais peixinho grelhado na brasa E mais potes para a nossa água Vamos então entrar no jogo Aqui não vou repetir as teclas Só vou lembrar algumas que não tinha falado Que é o W Que é para ver a nossa temperatura atual do furo E a Page Up Page Down Que sobe e desce Quer nas árvores Quer na água Quando estamos na água Se quisermos submergir-nos É Page Up Page Down E pronto Deixando-me até com 921 energia Vejo com E Com S Com 10 de sede Com U vejo que tenho 5 de fome Estas estatísticas estão bem melhores Gosto de casco quando eu comecei o jogo Vim um bocadinho aflito E a minha saúde está a 1000 Deixa-me só baixar aqui a velocidade Do nosso NVDA Para que seja confortável para todos Já está aqui Baixadinho Eu esqueci-me entretanto De ativar As Ferramentas De tração Vou ativar aqui o clipboard do SAP Com Enter em cima dele Arroba-se Já sabem que são 2 Entres 1, 2, uma seta para baixo E Enter Está ativado o clipboard do SAP Agora vou ativar o Key Translate Checo aqui Inglês De inglês para português Está ativo E vamos para o jogo Apesar de estar em português Como eu falei Há coisas que não estão traduzidas Vocês disseram assim Epá tu Ou pensam assim Epá tu Estavas ali a pescar Foste arrebentando cordas Mas as cordas vão acabando Como é que nós fazíamos cordas? Então vamos já mostrar Como se faz cordas Antes disso Vou mandar aqui uma mensagem para o pessoal Ou fiz a segunda tecla Depois de ser de Sevilha Que em português de Portugal Nessa tecla é útil Mas no Brasil acho que não é Em português de Portugal Vou escrever Oi pessoal 1001 Tipo Adrenal No audio Atual Atual Del Internals N Weather Dar Exclamação É Em português de Portugal Estou a gravar uma brenda Já sabem que para andar entre as mensagens é na tecla antes do P, não, depois do P à esquerda, a primeira e a segunda. A que fica depois do P anda para a esquerda nas mensagens e na segunda anda para a direita. Shift nelas faz com que uma pessoa vá para o início e para o fim das mensagens todas. Isto nas mensagens enviadas out of character, que significa fora do personagem, não é? Porque as enviadas por rádio já sabem que é na primeira tecla a seguir ao M e na segunda tecla a seguir ao M no mesmo sistema do que nas de cima. Vamos então com o K procurar aqui a relva. Deixa-me pressionar agora com N. Um, dois, três, quatro, fiz shift seta para a direita, foi virando 45 graus. Podia ter feito também shift seta para trás e pegava-se os tais 180 graus, que dizia reto para trás, portanto ficava em sete e tal passos. Vamos então, eu não sei se eu escrevi rama ou lama. Porque às vezes confio de uma bocada, mas já vou ver, quando eu lá chegar, se o que lá tem é grama, se é lana. Deixa-me correr. Estou a 30 passos. Não, era lana. Atravessei o rio, mas aqui já tem grama. Este brulho aqui já estamos a ouvir, é o barulho da grama. Vamos então sentar-nos aqui com R, sentem-me. Então, vou ver se tenho as mãos vazias. Tenho as mãozinhas vazias e agora sentado com as mãos vazias, Já sabem que a T faz interação entre a mão esquerda e a mão direita. Como eu não tenho nada na mão esquerda e na mão direita, bate palminhas. Portanto, a T faz interação entre a mão esquerda e a mão direita. Se eu meter objetos na mão esquerda e o objeto na mão direita, combina os dois objetos. Se eu meter um objeto na mão esquerda e zero na mão direita, combina a mão vazia com o objeto. A T combina as mãos. E o barra de espaços combina a mão selecionada com partes do corpo ou então com a natureza. Como, por exemplo, eu seleciono na mão direita, estou na relva, selecionando a barra de espaços, ele arranca a relva. É a mesma coisa que buscar a argila e por aí fora. A barra de espaços interage a mão com o meio ambiente, a mão selecionada com o meio ambiente, ou com parte corporal, como, por exemplo, se eu tiver um pote na mão. E caga a barra de espaços fora da água. Na água, ele iria o pote. Fora da água, ele bebe a água. A não ser que esteja perto de um fogo, que aí mete a água para o fogo. É o que acontece. Estou aproximando a barra de espaços aqui na relva e estou a arrancar a relva atrás de relva. E vocês perguntam, por que é que eu quero relva? Sinceramente, estamos ali a buscar relva, pessoal. A relva é para fazer as cordas. Se nós unirmos relva com relva, relva na mão esquerda e com relva na mão direita, precisamos de 10 unidades de relva para fazer uma corda. Sim, nós para fazermos uma corda são 10 unidades de relva. Já que arranquei algumas, deixem-me acordar aqui no inventário. E aqui no inventário. Ando para ver a última coisa que eu estou a apanhar. Já tenho 49 de grama. Vou só apanhar mais uma. 50. Agora estou a dar para o inventário. Ando para o fim. Estou aqui na grama. Sete à esquerda, meto no inventário a relva na mão esquerda. Sete à direita, meto a relva na mão direita. Fez o inventário com S. Combino com T as duas mãos. E fiz uma corda. Ouviram aquele barulho? É fazer a corda. Neste momento, se eu for inventário, soltei. 40, porque realmente eu precisei de 10 para fazer uma corda. Vamos, mão esquerda, mão direita, fecho o inventário. E T, já fiz outra corda. Já tenho duas cordas, feitas por mim. Ando, já tenho 30 grama. Sete para pôr na mão esquerda. Sete à esquerda. Sete à direita para pôr na mão direita. Faixo com S. T, faço mais uma corda. Mais duas cordas. Com o mesmo sistema. N, eu tenho o mesmo sistema. E já temos feito as nossas 5 cordinhas. Pronto, nós agora já comemos peixinho, não é? Já bebemos aguinha. Já não morremos à fome. Já sabemos controlar a nossa temperatura quando sobe. É bom, é que? Quando ela arrefece, nós podemos aquecer com a fogueira. Mas agora nós queremos saber algumas coisas. Primeiro, como construir, digamos, como construir armas, neste caso lanças. Eu vou construir já, então, umas, antes da lança vou construir um arco. Vamos construir um arco que já dá para lançar ali umas flechinhas contra os animais que nos apareçam. Vamos pressionar, então. E aí entrou em sono, o nosso personagem entrou em sono. Eu estava distraído. Agora está a dormir um soninho. Eu que vos posso dizer é, enquanto ele está a dormir o soninho dos anjos, nós não conseguimos controlar. A única forma que existe de acordar quando nós estamos a dormir é esperar que ele acorde, ou seja, ou então pedir a alguém que nos venha acordar. Se tiver alguém à nossa beira, nós podemos mandar uma mensagem, digamos, fora do personagem, com a letra TIL, que dessa conseguimos enviar, e dizer, acordem-nos. Então, vem aqui alguém à nossa beira, pressiona Y, escreve o nosso nome e o nosso personagem acorda. É muito interessante. Mas isso tem que ser feito fora do personagem com o TIL. Se vocês fizerem com a terceira tecla depois do M, que é o que manda mensagens pelo rádio, ou seja, como se fosse a mensagem do próprio personagem, não funciona. Vou cargar aqui ao WIFAN. Ele diz que isto não funciona se nós estávamos dormindo, porque ele não pode mandar mensagens pelo rádio se está a dormir. Faz sentido. No teclado português este é o WIFAN, para mandar estas mensagens pelo rádio. Acho que no brasileiro, acho que é o ponto e vírgula, mas não tenho a certeza. Pelo menos a energia fica a mil. E se calhar vou aproveitar que estou com tanta energia, mas é para buscar umas pedrinhas. O que eu me proponho neste adenda a fazer é criar armas, neste caso de caça, uma lança, um arco e um arco cruzado e depois vou tentar caçar animais. E depois pô-los também nos frigideira. Queremos a sal ou na brasa para conseguir comer algo diferente de peixe. Porque comer sempre peixe, sempre peixe, sempre peixe, também ele depois enjoa e é um bocadinho chato. A sede vai subindo. A fome vai subindo, porque nós aqui não conseguimos controlar enquanto ele está a dormir. Eu sei que ele está a dormir, porque enquanto ele dorme dá este barulho assim, mais, parece que estamos aí debaixo da água, um tipo subaquático. Ele está a dormir, está completamente aliado do ambiente. Numa fase inicial de sono, nós ouvimos uns sons esquisitos, que é digamos a entrada no sono, que é uma coisa mais atribuada, é um som diferente. Mesmo, já desapareceu este som, quer dizer que eu já acordei com R, levanto-me, e então vamos fazer primeiro um arquinho, deixei-me se ainda me lembro, vamos pegar num branch, neste caso, num ramo, num galho, tenho 100 galhos, vou meter um galho na mão direita, e vou, como é que eu já acordei, e vou meter, deixa-me se eu me lembro, e vou meter, já me lembro, já vou desmeter uma corda, um galho com uma corda, portanto eu pus-me em cima do galho, fiz sete à esquerda, meti na mão esquerda o galho, agora vou fazer sete à direita e meto a corda com um galho na mão esquerda, corda na mão direita, agora até, ele faz uma coisa chamada galho amarrado, agora vou meter este galho amarrado, entrei no inventário e fiz end, e foi para o último item, que é o galho amarrado, agora, depois de combinar o galho com a corda para fazer o galho amarrado, meto o galho amarrado na mão esquerda, e meto um galho amarrado na mão direita, combinar dois, isto não é assim. Tem continuação, procura a próxima parte.